Fala comigo, aí meu carregode aí ó e meu filho amado John Brad Pitt, nunca mais nunca será esquecido por mim, não vai ser esquecido, você vai ser lembrado com tudo quanto é lugar, John Brad Pitt, ó meu carregode meu peixe, carregode, o rei das selvas lá, onde tem esse rei das selvas, bola transada de bate-bola lá no cantinho ó, com o carro padronizado, aí vocês são burros cara, fica comprando bag com o nome do iFood, casaco com o nome do iFood, negócio da Uber, fica fazendo propaganda de pagar pelo negócio, você ainda fica fazendo propaganda de graça pra Uber e iFood, é burro, eles pagam artista pra fazer propaganda pra eles, porque que não paga a gente, que é entregador deles, pra usar o nome deles, é ruim hein, eu vou tirar esse Uber lá, é entregador agora, pra fazer propaganda de graça não.